Em outubro, o prefeito Elinaldo, aqui de Camaçari, assinou a Ordem de Serviço para a Duplicação do Viadudo do Trabalhador, uma obra que tem o objetivo de melhorar a mobilidade aqui de Camaçari. E por isso, hoje a gente veio na Secretaria de Infraestrutura conversar com a secretária Joselene, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre a obra, falar dos detalhes e também sobre a previsão de conclusão. Seja bem-vindo, LFTV. Então, conta para a gente que essa obra já era esperada há muito tempo pelos moradores aqui da cidade, né? Sim, é uma obra que eu considero a maior obra de mobilidade urbana do município de Camaçari nos últimos tempos, a duplicação do nosso viaduto. É uma obra grandiosa, coloca a Camaçari num patamar de cidade desenvolvida, de metrópole, facilitando a vida dos munícipes, dos empresários, dos empreendedores, dos investidores que pretendem abrir caminho para a economia de Camaçari. Eu acho que o momento é agora. Camaçari é uma cidade que está numa crescente o tempo inteiro, numa crescente não só em termos de obras, mas em termos de social, de saúde, de educação. Então, eu acho que é o momento, Camaçari está num momento de gerar emprego, de gerar renda para o município. O prefeito está investindo aí quase um bilhão de reais em obras no município de Camaçari através de recurso próprio, de empréstimos. Então, essa obra é uma obra que realmente coloca a Camaçari num patamar diferenciado de grande cidade. Então, Tamaí foi uma luta, tem sido uma luta para a gente chegar até aí. Essa obra envolve diversas interferências do ponto de vista de desapropriações, de Bahia Norte, interferência de Coelba, interferência de Embasa, de Satreo, então, de Bahia Gás, de tudo que vocês possam imaginar. A gente tem enfrentado muitas dificuldades. Incomoda a população quando você tem que tirar do lugar, quando você tem que movimentar um galpão, um comércio, enfim, envolve o mercado. Eu até peço mil desculpas publicamente ao povo de Camaçari quando a gente tem que incomodar e tem que desapropriar, mas é por uma causa nobre, por uma causa importante para o crescimento da cidade. Então, é um viaduto que terá quatro alças, quatro ramos, vias marginais, iluminação, drenagem, ciclovia, passeio. Então, é uma obra que desemboca numa avenida importante do município, que é a Avenida Jorge Amado, que está aí a obra totalmente duplicada, a Avenida Jorge Amado. Uma avenida que hoje já está servindo ao povo de Camaçari. Você passa cinco horas da tarde, a população está lá caminhando, andando de bicicleta, as mães andando com seus filhos. Então, assim, isso é a mobilidade chegando em Camaçari. É uma história nova. O prefeito Alinaldo está contando uma nova história no município. A gente está cuidando de cada cantinho do município de Camaçari. Onde você vai, vai ter obra. Vai ter interferência em praça, em campos de futebol, em mobilidade urbana, acessibilidade. É Camaçari aí num processo de inclusão para todos, para o deficiente visual, para o deficiente físico. Então, assim, há uma preocupação do prefeito realmente em transformar o município. E, assim, peço que o povo de Camaçari acredite. Camaçari está mudando, está contando uma história nova. E a gente precisa desse apoio, dessa população, que nos motive todos os dias, como profissionais. Eu sou funcionária concursada do município, nunca senti tanto orgulho de poder estar ocupando essa cadeira e poder estar realizando junto com o prefeito Alinaldo. Então, assim, é muita gratidão. Bom, muito obrigada. A gente agradece por receber a gente aqui. A LFTV agradece. E é isso. A mensagem que a gente deixa é que os transtornos passam, mas os benefícios que a obra traz ficam para a cidade e vão mudar a realidade de Camaçari. Música 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 Música